Friend, gravando esse vídeo especialmente pra você, não deixe de assistir que às vezes dentro dessa questão tem uma questão da sua prova que vai aumentar a sua confiança na hora que você acertar. Vamos lá, o bizu que eu vou dar pra resolvermos essa questão tá aqui, ó. Vai tudo sair daqui, log de 8 na base 4. Sandro, o que você tem a me dizer? Friend, log de um número na mesma base é sempre 1. Exemplo, log de 2 na base 2 é 1. O que eu faço pra transformar o 8 e o 4, ambos pra base 2? Que vai ser agradável, não consigo passar o 8 pra base 4, nem o 4 pra base 8. Mas eu consigo passar ambos pra base 2. Então, log de 2 ao cubo na base 2 ao quadrado. O que você fez, Sandro? Fatorei o 8, obtive 2 ao cubo. Fatorei o 4, obtive 2 ao quadrado. Agora eu vou dar o pé teleco no expoente. Ele cai lá pra frente, o expoente do logaritmando, multiplicando a estrutura. E o expoente da base, ele vem aqui pra frente, em cima, multiplicando, embaixo, dividindo. Beleza? Dá o pé teleco, caiu lá na frente, multiplicou. Vem aqui, dividindo. Sandro, vai ficar como? Vai ficar o quê? 3 meios, que o 3 veio multiplicando, e o 2 veio pro denominador, que multiplica log de 2 na base 2. E log de um número na mesma base, falei pra você, dá 1. Ao contrário, não risca, né? Resposta 3 meios. Sandro, utilizando esse raciocínio, você vai resolver essa questão? Exatamente isso. Aqui fica o bizu pra você. Log de um em qualquer base, aqui no caso é a base 10, dá sempre zero. Log de um, tá aqui, já deu zero. Beleza. Sandro, e aqui, o que eu faço? Friends, 0,0001 é o quê? É o mesmo, ó, tá aqui, ó, 0,0001 é o mesmo que 1 sobre 10 mil. Que, por sinal, é 1 sobre 10 elevado a 4. Sempre que você subir o denominador, você troca o sinal de expoente. Fica outro bizu pra você. Tá, com vírgula, passei pra fração, passei pra potência, subiu o denominador, troca o sinal de expoente. 10 à quarta, ficou 10 a menos 4. Mas pra na hora da prova ficar rápida a resolução, é só contar, ó, 1, 2, 3, 4 casinhas após a vírgula. Aqui é o mesmo que log de 10 elevado a menos 4. E o denominador, e a base? 1, 2 casinhas. 10 elevado a menos 2. Pegou? Sandro, finaliza logo essa. Vou progredir, depois eu volto aqui, ó, mais 2048. O que que eu vou fazer, Sandro? Fatora 2048 por 2, dá 1.024 por 2, 512, e assim vai. Você vai ver que log de 2048 é o mesmo que log de 2 elevado a 11. E o 4 fica 2 ao quadrado, passei ambos pra base 2. Depois eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz aqui. Menos log de 8, que é 2 ao cubo, e log de raiz cúbica de 4, aqui é a base. Como eu passo pra potência de base 2? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá na sombra, vai pro sol. Tá no sol, que é em cima do telhadinho, vem pra sombra. 2 elevado a 2 terços. Tá aqui, passei de raiz pra potência. Friends, em uma só questão, você aprendendo vários conceitos da matemática básica. Então, aqui ficou o quê? 2 elevado a 2 terços. Sandro, e agora, o que que você vai fazer? Vou pra regra do peteleco. Vem aqui pra frente, multiplicando. Menos 4, o menos 2 vem dividindo, sobre menos 2. Que multiplica o quê? Log de 10 na base 10, que por sinal, dá 1. Show de bola. Mas, aqui, mesma coisa, o 11 vem multiplicando, o 2 vem dividindo. 11 sobre 2, que multiplica log de 2 na base 2, que também vai dar 1. Foi de propósito isso. Menos quem? O 3 vem multiplicando, olha que sensacional. E o 2 terços vem dividindo. Então, ficou 3 dividido por 2 terços. Que multiplica log de 2 na base 2, que dá 1. Sandro, e agora? Agora, ainda bem que desligado. Sandro, e agora? Menos 4 dividido por menos 2, dá 2. Sensacional. Mais 11 sobre 2, menos divisão de fração. Repete-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá 9 sobre 2. Então, menos 9 sobre 2. Você acha que eu vou tirar o MMC? Não, não. Vou fazer o seguinte, olha. 2, se é o mesmo denominador, eu posso escrever mais 11 menos 9 sobre 2, por ser o mesmo denominador. Vai ficar o quê? 2 mais 11, menos 9, 11 menos 9 dá 2. Então, ficou assim, olha. E 2 sobre 2 é 1. 2 mais 1, 3 é a resposta. Friends, questão sensacional. Você aprende logaritmo, aprende a aplicação de matemática básica. Ou seja, é um conjunto de um, de vários néctares que eu vou dar para você durante esse percurso aí da nossa caminhada rumo à aprovação. Tamo junto, rumo ao topo. E é isso. Aproveita e faz seu resumo. Valeu, friends. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.